Tá, eu fico... Onde que eu fico? Aqui eu vou... Ah, pode cair, pode cair. O que a gente consegue viver em 70 anos. Você já imaginou, não? 70 anos você vivendo. Já imaginou que você pode viver? Ah, você já viveu, Zé? Não, não dá falta muito tempo. É tempo suficiente pra muita história. Sete décadas é quanto já dura a história de amor entre o seu Dorico, que está com 91 anos, demorou. 91 de vida. E a dona Irassema, de 84 anos. Eles formaram uma família muito bonita. Seis filhos, 18 netos, 15 bisnetos. É gente, Zé? É gente. E o Benawara bateu um papo com eles pra descobrir os segredinhos pra passar tanto tempo assim juntinhos. Vamos ver. Ah, o amor. Quantos casais apaixonados. Cada um com sua história. E falar de amor é tão bom, né? E é nesse clima de romance que a gente vai contar a história de um casal de governador Valadares, lá em Minas Gerais. Eu agradeço todo dia, por causa que todo dia, todos os meus filhos ligam pra mim. Como é que você tá, mãe? Começa. Graças a Deus, tudo bem, minha filha. Graças a Deus, todo dia telefone. Todos os seis filhos, telefone pra mim. Quase todo dia. Eu agradeço muito. Meus filhos e meus netos. A telefone pra mim, quase todo dia. O seu Dorico, de 90 anos, e a dona Irassema, de 84 anos, estão juntos há 70 anos. Completaram bodas de mercúrio. O casal tem seis filhos, 18 netos e 15 bisnetos. É uma coisa que fica aqui dentro do coração pra toda a vida. É uma coisa muito boa. Graças a Deus, meus seis filhos estão aqui dentro do meu coração. A alegria é pra que dá uma vontade de chorar. O seu Dorico e a dona Irassema se conheceram ainda na infância, quando ela tinha três anos e ele nove. As famílias eram vizinhas e moravam lá no Espírito Santo. Os dois se casaram quando a dona Irassema ia completar 15 anos. Os pais da gente é o nosso pilar, né? E é neles que a gente espelha. E quando você tem uma família unida, igual a nossa, entendeu? Tudo acontece na vida da gente. Tudo, a gente estar junto num momento de alegria, se é doença, nós estamos todo mundo junto. Eu até me emociono quando eu falo, entendeu? Porque a gente vive nessa vida, né? De lembranças, né? Era o seu coração de infância e tudo. Então, assim, nós filhos e netos, né? As pessoas que nos conhecem aqui na cidade e tudo, sabem muito bem o carinho que a gente tem com eles. Entendeu? Porque eles realmente, por ser umas pessoas humildes, né? Como eu falei, que são umas pessoas semi-analfabetas e tudo, e nunca deixou de esforçar para que a gente fizer a sua faculdade. Os filhos são todos formados. Hoje nós somos todos aposentados, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai levar para a nossa vida. E é o que eu pretendo passar para os meus filhos e espero que meus filhos passem também para os filhos deles. O Seu Dorico trabalhou boa parte da vida de pedreiro e a dona Irassema na roça. Para comemorar os 70 anos de união, a família decidiu fazer uma festa e um ensaio fotográfico dos dois. E não é que as fotos ficaram lindas. Uma mais bonita do que a outra. Cenas que retrataram a vida simples que eles têm até hoje. A recordação que a gente vê é o papel, né? Principalmente esses que são idosos, o pai, né? Que é idoso e tudo. O pai não gosta de celular. A mãe não mexe com o celular. Nem ela, nem pai. Então, assim, eles gostam de ver as fotos. E aí a gente convidou a irmã dela, porque ela ainda tem uma irmã viva e veio também. Então, assim, foi bacana que todo mundo fez o esforço de estar aqui. Ou a gente tem sobrinhos que moram na Alemanha, tem nos Estados Unidos, mas todos fizeram de tudo para estar aqui, para estar prestigiando os dois. Então, assim, esse foi um momento muito ímpar, muito ímpar na nossa família. As fotos foram postadas em uma rede social e viralizaram. Foram vistas milhares de vezes. Quem fez as fotos foi a Gi. Ela também é lá de Governador Valadares e fez o ensaio fotográfico pensando em captar o simples, o genuíno e toda a essência do casal. Esse trabalho foi algo diferente de tudo que eu já fiz. Eu já fotografei todas, já fotografei 50 anos de casados, mas 70 foi a primeira vez. Então, assim, foi uma experiência nova, uma experiência incrível. Para mim, enquanto profissional, foi maravilhoso, mas como pessoa também. Eu sou casada. A gente, se eu sair do ensaio ali, tipo assim, me perguntando, né? Qual o segredo, né? Para tantos anos de gi de casados. O seu Dorico é de poucas palavras, quase não conversou durante a entrevista. Mas foi só eu pedir para ele abraçar a Dona Irassema, pronto. Ele abriu logo um sorrisão e foi fazer o carinho na amada. Um casal que atravessou gerações e que, com certeza, enfrentou momentos bons e difíceis junto. Mas que superou tudo com união, paciência e, principalmente, com amor. Primeiramente, muita fé em Deus, né? A gente tem que ter muita fé em Deus. Aí, depois, dedicação, paciência, né? E compreensão. Se você não tiver isso, você não deve. Porque é a pessoa que tem que dar muita atenção um ao outro. Se você não dá atenção muito ao outro, a vida acaba, entendeu? Assim, fica um carrão com o raro do outro. Tem que dar atenção, tem que dar carinho, entendeu? Compreensão. Se você não tiver isso, você não vai na frente, meu filho. Gente, acabou a matéria. Acabou a matéria? Vocês ficaram apaixonados? Nós ficamos emocionados. Ficamos emocionados com tudo isso. Você viu? Tem que dar carinho, tem que dar amor. Qual que é a receita, Zé? Pra tanto amor, pra tantos anos. Demorou? Você prestou atenção nas dicas? Eu prestei. Prestou atenção? Eu acho que esse ano vai ser fatal pra você. Vou seguir todos, Zé. Gente do céu. Esse ano vai ser fatal? É, eles vão ser assim... Vai ser fatal pra você arrumar o namorado? Pra você arrumar o namorado. É, vai ser esse ano. Vai ser engraçado. É, assim, você vai arrumar o namorado. Vai ser tira e queda. Tira e queda. Você vai arrumar. Você viu as dicas da dona Irassema? Ô, dona Irassema é sábia aí. Não, ela é sábia. Dona Irassema. Porque elas vão ser muito úteis quando você começar um relacionamento. Então, você é uma concedera amorosa. Você está próximo, porque já estamos na última semana desse ano. Não é verdade? Porque não adianta cada um nadar pra um lado diferente. Tem que remar juntos. Você concorda? Tem que remar juntos. Eu tô sozinha com um reminho só. Então, mas você só está... Você viu o seu barco como é que tá? Ele tá assim, ó. Ele tá pendendo pra um lado. Ele tá assim, ó. Você tá quase... Tá empinado pra um lado. Você tá quase caindo aqui dentro do rio. Se tiver alguém pra sentar do outro lado, vai equilibrar. Você precisa o quê? De alguém do outro lado pra dar esse equilíbrio. Hã? Se não, já estaria de perna. E aí? Acabou. Acabou, demorou. Foi embora. Era um dia, demorou. Né? Bom, que vocês tenham bastante saúde, viu? Esse casal lindo pra aproveitar ainda muitos anos pertinho da família que vocês formaram. Ok? Aplausos pra esse casal. Opa! Que exemplo de amor. Um beijo pra vocês. Não vamos economizar.